Cara, cadê o outro filha da puta? Filha da puta está... No... Está no seu carro. Está no seu carro levando as suas amigas para o trabalho. Na verdade ele está na madrugada abandonada não atende o seu aí, vamos brincar de chipar porque eu estou sem ter o que fazer. Vocês chipariam o sharing com quem? Com sua mãe? Eu chipariam o sharing com a mãe do protagonista. Caramba, é verdade. Nossa, Admitir, eu estou com medo. A gente está gravando isso, se eu Admitir vai para a internet. Ah, mas é isso. Não, eu juro que eu vou justamente nesse momento só para botar um beep. Fala aí. É uma merda. Você não vai botar esse beep, lobo? Sabe por que? Eu estava dando tanto cringe quando eu comecei a jogar. É porque há alguns anos atrás. Why does no one love me? Um N e... Why does no one love me? Não, não, piora, piora. Eu tinha... Why does no one love me? Muitas coisas sobre isso. Eu lembro. Why does no one love me? Sobre isso. Hmm. Foi uma época muito bonita da minha vida. Porque eu era muito Edg. Não, eu era a representação do Edg. Porque a minha personagem tinha cabelo preto. Controlava fogo. Tinha cabelo preto, porra. E os olhos vermelhos. Uau. Era a definição pura do Edg. Clássico. E ainda estava... Why does no one love me? O N e a Bianca. Why does no one love me? Cheirei, hein? Mas então, é... Você prometeu, hein, Lobo? Você vai ter que colocar bips por cima de todas as partes. Todas não. Só na parte... Não, amigo. Toda parte que ela falou alguma coisa sobre isso. Você tem que ter um bip. Eu falei. Você não vai botar esses bips, mano. Aí, eu vou parar gravação por agora, para ligar. Se ele não pôr, amigo. Mas aí... Eu nem sei se você vai realmente upar essa porra. E se você upar, eu duvido que você dedite. Velho. Eu vou parar aqui. Eu vou botar o bip e vou upar exatamente agora. Why does no one...